Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trago o tema que são finados da perfumaria, ou seja, perfumes descontinuados, que eu gostaria que voltassem. Gente, eu também gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não é com o intuito de ofender ninguém, tá? Mas eu resolvi trazer esse tema no dia de hoje porque perfumes tem muito a ver com emoções, com sentimentos, com sensações, né? Perfumaria, na minha opinião, está muito ligado às emoções, aos nossos sentimentos. Então, assim, gente, esses perfumes aqui, além do cheiro deles serem maravilhosos, eles marcaram muitos momentos da minha vida. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês esses perfumes. Eu vou começar com o primeiro, gente, que vocês já devem estar vendo aí na tela, que é o Revelar Momentos da Natura, gente. Que perfume maravilhoso. Na minha opinião, ele vai na vibe do Anny e do Boticário, tá? Só que bem, bem, bem melhor. Enfim, gente, a minha fonte é o Fragrantica, né? Quem me acompanha aqui já deve saber. Que eu costumo pesquisar lá sobre notas, sobre os acordes, enfim, os detalhes, né? Que é possível a gente perceber, encontrar aí dos perfumes. A gente lá diz que Revelar Momentos é um perfume âmbar feminino de 2012, gente. Eu comprei ele exatamente em 2012, né? Nessa época, o meu perfume assinatura era o Egeodote do Boticário, né? Eu sempre comprava outros perfumes, sempre não, entre aspas, né? Eu comprava de vez em quando alguns outros perfumes, mas eu acabava sempre voltando pro Egeodote. Então, gente, eu não sei como, nem onde foi que eu comprei, mas eu sei que eu comprei se Revelar Momentos. Gente, que perfume delicioso, que perfume maravilhoso. Eu simplesmente não compreendo, eu não entendo porque que a Natura tirou esse perfume de linha. E até onde eu sei, gente, nunca mais esse perfume voltou. Quando eu procurei ele novamente pra comprar, né? Infelizmente, ele já havia sido descontinuado. Gente, eu não vou falar aqui sobre as notas, né? Eu vou falar só sobre as notas principais que eu me lembro, que eu sentia, e sobre os principais acordes, tá bom? Pra mim, gente, ele era um perfume doce, bem cremoso, mas ao mesmo tempo um perfume delicado, gente. Eu sentia nele a predominância da baunilha, do benjoim e da fava tonka. Gente, eu amava demais esse perfume. Na época, eu não sou parâmetro pra dizer se ele enjoava ou não, né? Ali, quando o clima tava quente. Porque, gente, a pessoa que tinha um perfume como o Egeodolt, como assinatura, vocês imaginam, né? O tanto que o meu olfato era aquele, sabe? Ele suportava tudo, não reclamava de nada. Pelo menos, na época, eu era assim. Hoje em dia, eu não sei, gente, se ele seria um perfume que daria pra gente usar aí no ano inteiro. Né? Mas, enfim, gente, maravilhoso demais. O que mais, as características que mais me lembram desse perfume é a questão da delicadeza mesmo, gente. Como vocês veem aí na imagem, ele é um perfume com líquido rosa clarinho. Ele me passava essa vibe, né? De delicadeza, de romantismo. Mas, ainda assim, gente, ele era um perfume bem doce que eu considerava gourmand. Ele me lembrava um pouco, gente, aquele doce chamado Marrom Glacé. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que conheçam. Vou deixar aí passando. Gente, que delícia que era aquele perfume. Gente, o próximo, aliás, os três próximos, eu acredito que seja saudade de muitas pessoas aqui. Eu sou uma delas. E eu tenho aqui em mãos as amostrinhas, gente. Eu vou começar pelo primeiro, que é o Natura Faces X. Gente, eu usei esse perfume na minha adolescência. Aliás, eu ganhei o kit, tá? Na minha adolescência. E eu só tenho as amostrinhas deles, gente, porque a minha sogra, ela era consultora também da Natura. E aqui tem várias amostrinhas, né? De perfumes aí antigos. Que ela tinha aqui no mostruário, né, gente? Só por isso que eu tenho acesso a essas amostrinhas, gente. Porque se não fosse isso, eu teria só mesmo ali aquela vaga lembrança a respeito desses perfumes. E segundo ali o Fragrantica, o X de Natura Faces era um perfume floral verde feminino de 2008. Feito aí, né? Produzido aí. Produzido? Como é que a gente será que fala? Enfim, sei que a perfumista aí é responsável, a Verônica Cato. Vocês entenderam, né, gente? Diz que é de 2008, gente. Sinceramente, eu acredito, eu acredito que essa data esteja equivocada. Porque assim como eu falei no início do vídeo, né, perfumes são memórias, lembranças, emoções. E as memórias que eu tenho com esses perfumes, todas são de bem antes ali de 2008. É mais ou menos, sei lá, de 2003, 2004, 2005 no máximo. Mas assim, gente, pode ser que eu esteja ficando totalmente doida. Mas vamos continuar aqui, gente. Eu ganhei um kit, tá? Com o X, o Y e o Z. No topo, gente, o X de Natura tem bergamota, tem rosa, tem cassis ou groselha e mandarina verde. No coração, ela tem notas verdes, jasmin, lírio do vale, rosa e violeta. No fundo, tem cedro, baunilha, almíscar, vetiver e sândalo. Gente, eu acho esse perfume um floral verde. Aliás, um floral bem verde e frutado, né? Ele abre ali muito, muito verde, gente. Na evolução, esse lado verde, ele vai dando uma acalmada, né? Ele vai ficando o perfume mais delicado. Mas a saída dele ali, eu acho extremamente verde e com uns toques ali cítricos bem fortes, tá? Então, pra mim, né? Por isso que eu acho ele um perfume floral bem verde e frutado. Só que o frutado aí que eu sinto são aqueles citrinos, né? Aquela parte mesmo mais cítrica aí desse perfume. Ele tem uma base amadeirada, gente. Só que aqui as madeiras não são madeiras amargas, que é o tipo de madeira que eu não gosto, o tipo de amadeirado que eu não gosto. Eu acho que as madeiras, elas aparecem aqui, mas elas estão principalmente só pra dar uma base pra esse perfume que é bem cítrico, né? Bem fresco. Então, pra que ele não evapore muito rápido da nossa pele. Apesar de eu sentir a presença nas madeiras, eu acho que elas estão ali somente pra sustentar, né? Essas outras notas que são mais voláteis, né? Então, assim, gente, o amadeirado que tem aqui, ele aparece, mas ele não me incomoda em nada. Nada, nada, não. Apesar disso, eu não considero ele um perfume amadeirado, tá? E eu acho ele bem compartilhável, gente. Principalmente ele, da saída pro meio, eu acho ele um perfume bem compartilhável. Lá pro fundo, que ele fica um perfume mais, assim, que já vai aparecendo ali a baunilha. Mas a baunilha aqui não torna esse perfume doce, não torna ele gourmand. Nada disso, tá, gente? Pra mim, ele tem cheiro de shampoo, ele tem um cheirinho ali de banho tomado. Eu acho ele almiscarado. Eu acho ele um perfume aromático, fresco, cítrico, verde e levemente talcado, tá, gente? O talcado é uma das características aqui dessa linha. Só que eu acho levemente talcado, tá? Não é nada assim, nossa, que perfume é talcado, não. Então, pra mim, ele tem cheiro de gente limpa, cheiro, assim, de dias ensolarados, que você toma aquele banho, passa um perfume refrescante. É isso, assim, que eu sinto, sabe, gente, nesse perfume. Que saudade dele. Dizem que ele lembra bem ali o Machá do Boticário. Eu acho que vai na mesma vibe, tá, gente? Só que o Machá, ele é um perfume que tem umas flores aquáticas. Eu sinto cheiro bem presente de flores aquáticas. Esse daqui não tem nada que me remeta a coisas aquáticas. Mas, gente, é maravilhoso demais. Gente, o próximo perfume é o Natura Faces Y. Gente, esse daqui tá quase cheio. Que perfume bom também, gente. Não tem nenhum desses três que eu não gosto. Que perfume maravilhoso. Que saudade de usar esse perfume, né, gente? Já gostaria de pedir desculpa, porque muito provavelmente vai aparecer uns barulhos aí de fundo, que a criança abençoada aqui do vizinho parece que tá brincando com o cachorro. Então, vocês vão ouvir latidos, vocês vão ouvir grito de criança. Então, fazer o quê, né, gente? Continuando. O Y de Natura é um perfume âmbar feminino de 2008. Claro, aí, né, gente, a perfumista responsável é a Verônica Cato. No topo tem pêssego, tem ameixa, tem bergamota, tem cassis ou groselha e tem mandarina. No coração tem fresia, jasmin, aliás, jasmin manga, noz, moscada e castanha. No fundo tem âmbar, baunilha, cumarina, sândalo e almisca. Gente, que perfume maravilhoso. De todos esses três, eu acho que ele é o único que tem um fundo, assim, que é mais sensual, na minha opinião. Não que ele seja, assim, nossa, que perfume sensual. Mas ele tem um fundo ali que remete, assim, a algo mais sensual, tá? Os outros são mesmo bem alegres, bem fresquinhos, bem joviais. Esse daqui também é, tá, gente? Mas ele tem algo que traz uma sensualidade, pelo menos ao meu olfato, tá, gente? Dizem que ele lembra o Chique Retrô da Eudora, entre outros, tá? Mas é o principal. Dizem que ele lembra o Chique Retrô da Eudora. Gente, eu não tenho o Chique Retrô, mas eu vou atrás dele. Assim que eu terminar, né, finalizar, editar e postar esse vídeo, eu já vou atrás. Porque, gente do céu, eu preciso desse cheiro ou de algo bem parecido na minha vida. Gente, na minha pele, os principais acordes que eu sinto é o floral, o frutado, o doce, citrinos, tropical, aromático. E eu sinto ele talcado leve, gente. Tem algo nesse perfume que me lembra mel e sabão em pó, gente. Eu não sei explicar, especificar pra vocês exatamente o que é que me faz lembrar isso. E essa questão da coisa que me lembra o sabão em pó, gente, Eu acho engraçado porque nem flor de laranjeira não tem. Geralmente, perfumes que eu sinto esse aspecto de sabão em pó, tem flor de laranjeira. E esse daqui não tem, tá, gente? Mas, assim, nada, nada, nada do que eu falei aqui sobre essa questão de sabão em pó Tem a ver com uma questão pejorativa. Não, gente, eu amo essa característica. Não é que ele é um perfume assim, mas eu sinto um toque, sabe? Alguma coisinha nele me faz lembrar mel e sabão em pó. Não tem essas notas. É uma coisa aqui que aparece na minha pele, tá, gente? Então, assim, gente, que perfume maravilhoso. Ele é um perfume vibrante, ele é um perfume alegre, ele é um perfume jovial. Mas ele tem ali um fundinho quente que eu acredito, né, Que seja por conta aí da junção do âmbar com a cumarina, né? Eu acho que o âmbar e a cumarina deram essa esquentada nesse perfume Que me remeteu, assim, como se fosse um perfume que tem um toque sensual, né? Um toque ali de sensualidade. Mas lembrando, gente, essa minha impressão é na minha pele, tá bom? Pode ser que quem conheceu esse perfume não perceba nada disso, não sinta nada disso. Mas é como eu sempre falo, gente, é que tudo são as minhas percepções, tá? Então, gente, que saudade, que saudade desse perfume. Por que a Natura não volta? Poderia lançar em edição especial, né, esse kit novamente, gente? Maravilhoso demais. Gente, o outro aqui é o Z, né? Falei do X, falei do Y e agora do Z, gente. Que delícia. Esse daqui é um dos que eu tenho, assim, mais lembranças. Eu acredito que na época esse daqui era o meu favorito, tá? E até hoje, gente, sentindo aqui o cheiro dele, ele é o meu favorito, gente. Ele é um perfume que, apesar de ser bem cítrico aí, bem verde, ele também tem algo de delicadeza. Gente, que maravilha. Que maravilha, sentindo aqui o cheiro dele. Meu Deus do céu. Enfim, né, segundo o fragrante, que é o Z de Natura, é um perfume chipre. Eu não acho ele um perfume chipre, tá, gente? Aqui na minha pele ele não me remete ao perfume chipre. Eu fiquei, assim, meio em dúvida até porque não tem patchouli. Pelo menos não aparece aqui na pirâmide olfativa que consta lá no Fragrantica. Porque até onde eu sei, patchouli, ele é a base, né, patchouli juntamente ali com notas cítricas e tal. São a base de perfumes chipre, né? E esse daqui não tem patchouli. Mas, enfim, continuando. Z de Natura é um perfume chipre compartilhável de 2008. Sobre ele ser compartilhável, gente, eu concordo também. Mas o fundinho dele me remete mais a perfumes mais femininos. Aliás, do meio pro fim. E, claro, também, né, gente, o perfumista que assina é a Verônica Cato. No topo ele tem limão, tem bergamota, tem notas verdes, tem cipreste e tem artemísia. No coração ele tem lírio do vale, extrato de lavanda, gerânio, frésia e jasmim. No fundo ele tem cedro, tem almíscar, tem sândalo e tem âmbar. Gente, acho que uma das coisas que mais me fazem gostar desse perfume é a presença da lavanda nele. Só que não é aquele perfume que tem aquela presença de lavanda muito óbvia, não, tá, gente? Não é aquela lavanda que remete a cheiro de produtos de limpeza, apesar de que esse perfume, pra mim, ele tem sim um cheiro de perfuminho. De gente que tomou banho há pouco tempo, né, passou um perfume ali bem refrescante. Gente, principalmente aqui na saída. Na saída ele é bem cítrico, mas não é um cítrico ardido, tá, gente? Ele é bem cítrico. E lavanda. É basicamente essas notas cítricas misturadas com essa lavanda e já com algo ali cremoso, gente, mas é um cremoso leve, tá? Eu não considero ele um perfume fresco. Tem algo ali que me remete, me passa alguma cremosidade, gente. Eu acho que isso daí se deve ao... Cadê a nota, gente? Pera aí. Ao âmbar. Perdão. Mas o âmbar, apesar, né, de ter esse cremoso, esse adocicado aí, o âmbar, ele não é o protagonista aqui, apesar de ter esse fundo adocicado. Mas, gente, a protagonista mesmo aqui, na minha opinião, aliás, o protagonista, né, é o extrato de lavanda, juntamente com as notas cítricas, com aquele lado verde, né, o limão ali, a bergamota, eles aparecem bastante juntamente com essas notas verdes. Mas as notas verdes dele não me remetem a folhas amassadas, grama cortado, não, mas tem essa presença verde bem presente, né? Então, pra mim, ele é um perfume floral, frutal e verde, gente, frutal, por conta de todos esses cítricos aí que tem, né? O limão, a bergamota, então, assim, a presença deles é bem forte, gente. Que saudade. Dizem aí que ele lembra o árbol do Boticário, né? Eu não sei ao certo, eu preciso experimentar o árbol novamente, gente. Os principais acordes que eu sinto é o aromático, citrinos, especiado, fresco, verde, floral branco, herbal, fresco e atalcado leve. São os que eu sinto praticamente todos os acordes, né, listados aí pelo fragrante. Então, gente, que maravilha, que perfume gostoso, que perfume que também lembra dias desensaurados, né, ali onde a gente toma um banho, procura um perfume mais fresquinho, né, pra prolongar aquela sensação ali de banho tomado. Gente, que maravilha, que perfume bom. É uma pena mesmo, a Natura, nunca mais ter voltado, pelo menos até onde eu sei, né, eles nunca mais voltaram com esse perfume. Gente, o próximo é o Bond Girl 007 da Avon, esse daí é o tradicional, o outro eu não cheguei nem a conhecer. Não lembro se eu cheguei a ver na revista, não lembro ao certo, mas eu de fato não cheguei a conhecer, gente. Que saudade desse perfume, eu usei ou foi um ou foram dois frascos, eu não lembro ao certo. Eu tenho na minha memória essa confusão aí, mas de certeza eu usei um assim até o final. Gente, que perfume maravilhoso. De todos os perfumes que eu já usei em toda a vida, ele foi o meu segundo mais elogiado, perdendo apenas pro Egeodote, gente. Acreditem se quiser. Enfim, sobre o perfume, né, o Fragrantica fala que ele é um perfume floral amadeirado ao miscarado de 2008. E eu não sei se eu usei ele em 2008, se foi em 2009, mas enfim, gente. O perfumista que assina, segundo o Fragrantica, é Firmenich. Pra mim que Firmenich era uma casa que produzia essências. Ou de fato tem um perfumista com esse nome, agora eu fiquei confusa, gente. Mas enfim, voltando. No topo, Bundy Girl tem pêssego, flor de laranjeira e ambreta. No coração tem frésia, jasmin e orquídea. No fundo tem almíscar, patchouli ou oriza, âmbar e cachbiham. Gente, eu não lembro se eu tinha essa percepção do patchouli. Eu acho que eu não me lembro, não. Porque esse perfume pra mim era todo redondinho. Ele era um perfume que não me incomodava em nada. Infelizmente eu não tenho nem a amostrinha dele em mãos. Eu tenho apenas lembranças, né? Percepções olfativas, assim, daquela época. Lógico que não é nada fiel ao que eu sentia de fato. E também, gente, naquela época eu não era uma pessoa que ficava ligada em notas. Pra mim perfume era perfume. Eu era cheiroso ou não era cheiroso. Eu gostava ou não gostava. Era isso. Eu sempre gostei de andar cheirosa, de andar perfumada, gente. Mas esse interesse, me aprofundar, né? Surgiu mais ou menos lá de 2014 pra cá, 2015 pra cá. Uma coisa assim. Gente, os principais acordes, assim, que eu lembro na minha pele. Era o floral branco, almiscarado, doce, cremoso, frutado. E ambarado ali com um toque cítrico, gente. Não era um perfume cítrico, mas ele tinha um toque cítrico. Eu lembro, gente, que eu achava ele, assim, um perfume muito vibrante, né? Apesar dele ser bem docinho, esse lado cítrico dele, que ele não era um perfume cítrico. Mas o lado cítrico dele me trazia... Sabe aquele perfume que te bota pra cima? Ele me botava pra cima, gente. Era um perfume maravilhoso. Toda vez que eu usava ele, eu sempre me sentia muito bem. E também tinha um plus, né? Que eram os elogios. Eu era muito elogiada quando eu usava esse perfume, gente. Enfim. Tá passando aí o que dizem que ele lembra, né? Que é o Tomorrow. Também da mesma casa, né? Também davam e eu não cheguei a usar o perfume em si. Usei a amostrinha do Tomorrow. E, gente, eu não lembro se eles eram tão semelhantes assim ou não, né? E certamente, na época, eu não percebi isso, né? Como eu falei pra vocês, eu não era tão ligada assim. Gente, por último, mas não menos importante, eu usei... Gente, eu devo ter usado uns três... Uns três a quatro frascos desse perfume. Eu amava ele, gente. Nem um Bond Girl e nem esse Wink eles não têm. Pelo menos na minha percepção, na minha lembrança, Ele não tinha aquele DNA que as pessoas reclamam de DNA Avon, né? Mas, enfim, gente. O Fragrantica fala que ele é um perfume floral, frutado, feminino. Não fala aqui o ano que ele é, tá? Mas eu lembro que eu usei esse perfume em 2008. No topo, ele tem framboesa, tem groselha vermelha, tem oxicoco e tem toranja. No coração, tem fresia, lotus, vitória regia, rosa e jasmin. No fundo, tem notas amadeiradas. Gente, eu não me lembro dele como sendo um perfume amadeirado, tá? Pelo menos na minha pele, eu não lembro disso. Eu lembro hoje, eu sei que essa presença da framboesa era muito intensa nesse perfume, né? Pelo menos na minha percepção, na minha lembrança. Então, assim, era aquele mix de framboesa com outras frutinhas. Então, assim, o que eu lembro basicamente dele, gente, é que ele era um perfume doce, era um perfume frutado, com um toquezinho cítrico que traz aquele azedinho fresco e floral, gente. Que perfume maravilhoso, que perfume também vibrante, alto astral, despretencioso. O Bond Girl já tinha mais um refinamento, né? Até porque ele era dessa linha mais premium aí da Avon. Ele tinha aquele lado mais refinado. E já que o Ink, não é que ele fosse um perfume ruim de má qualidade, gente. Não tô querendo dizer isso, eu tô querendo falar que ele era um perfume despretencioso, um perfume alegre, um perfume divertido, um perfume extremamente jovial, que cabia ali tanto pra uma adolescente como pra uma pessoa mais velha. Gente, perfume não tem disso, né? Mas, querendo ou não, a gente acaba associando os estilos dos perfumes a certas idades, né? Então, assim, o Ink Avon era esse perfume pra mim, gente, despretencioso. Não era elegante, mas isso não quer dizer que ele era ruim de maneira nenhuma. Tanto é que eu gostaria muito que esse perfume voltasse. Usei uns três frascos, assim, seguido, três ou quatro frascos. Gente, que maravilha, que maravilhoso. Só não usei mais porque, infelizmente, ele saiu de linha, gente. Então, assim, esses são os meus perfumes, né, que foram descontinuados, que eu gostaria muito que voltasse. Gente, deixa aqui nos comentários quais desses perfumes vocês conheceram, porque eu quero saber também, tá, gente? E, além desses, quais ou qual outro perfume que você gostaria que voltasse. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Excelente final de feriado aí pra vocês, né? Eu espero que não esteja sendo um dia tão triste pra todo mundo. Que seja somente uma data aí, né, gente? Mas, enfim, não vou me aprofundar nesse assunto, não. Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto